É muito engraçado a gente só ver essas coisas de cinema, então poder eternizar a minha mão ali. É o que eu falei, eu vim aqui em 2002, 22 anos atrás, e estou aqui agora deixando a minha marca. Eu espero vir muitas vezes. Toda vez que eu visitar, eu vou tirar um acento com a minha mão ali, que fica para a prosperidade e para as futuras gerações. Saber que eu passei por aqui é uma coisa muito linda para a gente que teve tanta dificuldade para criar ou construir uma carreira. De fato, é um momento muito emocionante. Ah, é uma honra, né? Saber que de alguma forma as minhas mãos vão estar ali, essa energia para sempre, de alguma forma. Nada para sempre, mas com muitos anos, com muitos e muitos anos, estar aqui agora é uma alegria gigantesca. Obrigado.